Olá a todos vocês que acompanham o nosso canal, sejam muito bem-vindos ao MVGamesDicas. E eu lamento muito o fanboy que segue a manada de caixistas que acreditam em tudo que a Microsoft fala e com certeza vai acreditar no argumento de que para ter um efeito cinematográfico, o Hellblade tem que rodar a 30 fps. Segundo aqui o site da Eurogamer, a Ninja Theory pretende alcançar novos patamares de qualidade gráfica, mínimo, o mínimo que eu deveria fazer e realismo com Senoas Saga Hellblade 2. Essa narrativa se perde por completo, por isso que eu não defendo marca, eu não defendo console, quem me acompanha sabe disso. Ela se perde por completo por dois detalhes. Primeiro que se fosse pela cinemática, o lado cinematográfico, realmente muitos filmes tem 24 quadros por segundo justamente para dar uma sensação de filme, um realismo que o produtor, o cineasta procura. Até aí ok. Mas como se fosse, por exemplo, eu lembro do Rise of Tomb Raider, onde as cinemáticas eram a 30, ok, fazia sentido, mas a jogabilidade era a 60, Xbox, Sony X. Por quê? Porque você controla toda a câmera, o que está acontecendo, aonde vai visualizar e por aí vai. Já no caso de cinemática, no Hellblade 2, colocaram 30 quando poderia ser só nas cinemáticas, exatamente. Mas vamos voltar aqui para a matéria, que eu vou falar para vocês o porquê que isso aí, na minha opinião, cai por terra. É uma desculpa esfarrapada de que os consoles estão fazendo isso, mas na verdade é porque eles não têm capacidade para executar os gráficos exigidos de nova geração. Eu ainda acho que esses videogames tinham que ser como foi o caso do Xbox One e Fat e do PS4. Pegar o que era do 360 e do PS3 e fazer com muito mais qualidade e recursos em cima do que já existia. E não tentar empurrar novas tecnologias que os consoles não estavam preparados para suportar. Eles rodarem uma coisa, suportarem outra. Mas vamos voltar aqui para a matéria, essa narrativa aí da Microsoft junto com a produtora do jogo. Por que que cai por terra? Porque na mesma parte da matéria, pior que tem gente que vai engolir, vai dizer que tem que ser assim mesmo, que não tem nada a ver, mas pô, cara, é nova geração. Era obrigação 60 FPS em qualquer jogo, cara. Mas tudo bem, realmente fosse uma questão de qualidade cinematográfica, O PC, obviamente, também teria apenas 30 quadros por segundo. Afinal de contas, tem que preservar a qualidade cinematográfica do jogo. É a pior desculpa que vem sendo usada desde Starfield. Ah, para dar uma outra experiência. Mentira. Os consoles não foram preparados para as tecnologias. Rodar é uma coisa. Conseguir reproduzir de maneira satisfatória, a gente vê aí que outros 500. Temos como Matrix e Lumen, a terra de Ninite. Eu não sei falar essa porcaria. A gente nunca vai ver. Não nessa geração. Talvez na próxima. Mas nessa geração, esquece. Você vai ter até gráficos próximos, como é o que está sendo hoje, que devia ter sido no lançamento de Lords of Fire. Ele melhorou muito. Embora seja um gráfico muito bom, onde te mostre um mundo amplo de qualidade, ele não é um mundo aberto. Você não vai para onde você quer e mesmo assim fica longe da qualidade das demos de Matrix e Lumen. Então, mais uma desculpa esfarrapada da Microsoft. O gado cego vai seguir e vai dizer que está tudo bem. Aquele fanboy que não reclama de nada e aceita tudo vai dizer que está ótimo. Afinal de contas, 30 FPS dá para jogar. Então, para que a gente mudou de console, né? Console mais poderoso a gente esperava o quê? 120 FPS da caixa. Até 8K, dependendo do tipo de produto que está sendo reproduzido dele. Mas vamos jogar 4K e 2K dos jogos. E no final de contas, o que a gente teve? Bosta nenhuma. Então, essa é, sem dúvida, a pior geração de todas. E o pior é que tem quem justifique como isso sendo algo normal, aceitável, em consoles de R$ 5.000, onde teremos aí versão Pro ainda de um PS5. Onde nada foi aproveitado, mas tudo é prometido. Pessoal, muito obrigado. O vídeo curto, espero que vocês gostem. Se você curtiu esse vídeo até aqui e puder se inscrever, compartilhar, eu agradeço muito. Se você já é inscrito e apoiador do canal, agradeço de coração. E é isso. Mais uma vez, Microsoft justifica a sua incompetência, a falta de preparo para esses videogames, com a desculpa de que isso é para uma qualidade cinematográfica superior. Pessoal, muito obrigado. E como eu digo nos nossos vídeos, a gente se vê nos Multiplayers da Vida. Fica com Deus. Fui.